A equipe do Corinthians veio totalmente diferente, é engraçado quanto o Grêmio, todo mundo faz uma guerra aqui na arena. Mais uma vez, eles vinham jogando com o mesmo time aí, trocando uma peça ou outra, muitos jogos. Hoje mudou totalmente o esquema de jogo, vieram com três zagueiros, tiveram um jogador expulso ali. Felicidade nossa, tomamos o gol. Felizmente, para quem quer sonhar com o título, não pode perder um jogo desse em casa. Acho que eu vou primeiro falar da expulsão, onde a gente tem uma situação de pênalti aqui, onde a informação chegou para nós que foi pênalti, claro. Ele só revisou a expulsão. Enfim, é a segunda vez já seguido o que acontece com a gente em relação à arbitragem, mas eu acho que não vamos falar da arbitragem, vamos falar do jogo, que é o mais importante. A gente aconselhou nosso objetivo, que era a vitória. Claro que dificultou o jogo para nós, a expulsão, mas soubemos jogar o jogo, eu acho que isso é importante. Sabemos que já ia ser um jogo difícil, onde a gente teria que disputar, ia ter muitos duelos, ia ter que brigar a primeira e segunda bola. Bom, eu acho que hoje a gente foi feliz, independente da expulsão, a gente foi feliz e agora é seguir evoluindo. Porque a nossa equipe quer jogar, a gente quer jogar, a gente vem melhorando os últimos jogos, porém a gente não vem sendo constante. E bom, hoje a gente alcançou o objetivo e vamos seguir evoluindo. Enquanto o jogo, não adiante a gente ficar se lamentando, reclamando. Nós tínhamos, como você falou, tirando a expulsão do Bruno, basicamente 90% do jogo com jogador a mais. Não conseguimos empatar, não conseguimos virar, então não vamos ficar dando desculpa para isso ou para aquilo. A única coisa que eu vi no vestiário, são dois lances, a expulsão do Bruno, ele não pega o jogador, mas tudo bem, até aí tudo bem, vai. Agora o agarrão que tem no André Tendaro na hora que ele vai cabecear a bola, aí, né, para que eu vá, né, para que eu vá. Lá em São Paulo, tivemos aquele pênalti legítimo, não deram, ninguém está dando desculpa, nós não tivemos capacidade sequer para empatar o jogo, isso é um fato. Mas o outro, vocês vão ver que o lance do André, dentro da área, mas para que que o VAR está aí, né? O VAR, na maioria dos jogos, não é só do Grêmio, não, na maioria dos jogos, o VAR vem passear. Não tem capacidade, muitas vezes, ou mal intencionado. Vocês vão ver o lance, volto a repetir, não é desculpa, assistam lá o lance do André Tendaro, coloquem na televisão e analisem. É difícil falar, o presidente do Corinthians, o topo do ar, na frente do vestiário do Grêmio, vocês não sabem disso. Mas eu, o que que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do meu grupo. O que eu acho engraçado, que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo, né, quando não deu pênalti legítimo para a gente. Ninguém chutou a porta do VAR, né? Ninguém chutou a porta do árbitro. Vocês estão satisfeitos, né? Aí, mas aí é o que eu falo para vocês, se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. A polêmica pesada que está rolando são com essas imagens aí do diretor corintiano Alessandro tentando invadir a sala do VAR e causando uma baita briga. A polêmica pesada que está rolando são com essas imagens. Eu achei que a arbitragem começou mal, porque ao não dar uma penalidade máxima, que é unânime, não encontrei nenhuma pessoa que disse assim, olha, acho que pode não ter sido. Você cria, aí vieram coisas junto com o jogo, tem as consequências disso. Logo em seguida a gente fica com 10, justamente pela expulsão de Bruno, porque o lance foi de cartão vermelho, mas daí se estabelece uma outra realidade para o jogo. O time que também queria jogar, se coloca num grau de dificuldade, precisa segurar o jogo, já precisa segurar mais a bola, você traz outras coisas para isso. Eu acho que comparado, eu não vi o lance que o Renato está se referindo, mas comparado com o nosso, ele deve ter sido menos. É, as desculpas às vezes são piores do que os erros, né? É querer achar uma justificativa para não aceitar o que todo mundo viu, né? Foi uma penalidade máxima. Não houve impedimento, não houve nada. E se tivesse a vida, ele deveria ter dito para as pessoas que o pênalti não tinha sido marcado porque tinha impedimento. O bandeira não assinou o impedimento, tá? Eu não vi nenhum tipo de situação como essa, porque eu entro para o meu local de trabalho, eu fui ao vestiário para trabalhar como é.